Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui pra mais um estudo aqui do nosso canal, nosso estudo pro day trade, pro nossa galera do EAD, eu tento fazer esses vídeos aí todos os dias, mas eu tô fazendo quando é mais relevante, eu tô fazendo bastante mentoria, tô finalizando minha agenda, eu tenho uma agenda até o final do ano, então tá meio puxado pra mim fazer os vídeos aí, mas quando dá a gente vem, faz, porque a gente tá junto aí todos os dias aí no EAD, tentando ali passar com o mercado ao vivo, tudo que é relevante aí pra vocês, pra vocês ganharem conhecimento, seguirem nossos pontos ali pra fazer dinheiro, e hoje foi um exemplo aí de como é importante você ter estratégias, né, bem definidas, porque hoje a gente teve essa notícia, que impactou aqui o mercado de imediato, impactou o mundo inteiro, tá pessoal, essa notícia aí de inflação americana impactou aí o dólar diretamente, impactou muito as moedas, os pares de moedas, o dólar e ien teve uma queda muito grande, o euro dólar cresceu, subiu bastante, o S&P subiu de imediato, quem entende um pouco de mercado, entende um pouco de algumas estratégias que a gente passa, fica fácil a gente operacionalizar, fazer grana, aproveitando esses impactos de mercado, então pra conseguir fazer isso aí, a gente não pode ter setup engessado, se fizer isso, vamos fazer aquilo, tal, não, entrou aqui, stop aqui, deixa acontecer, foi o caso de hoje aqui, no mini índice, a gente tava aqui aguardando o mercado definir, quando a gente pegou a compra aqui nessa região, tá, ele não deu vendas, a gente podia comprar desde esse ponto, a gente podia tá comprado, com stop reduzida, ou a compra aqui, com stop reduzida aqui no fundo, tá, com alvos aqui, ó, um alvo, um pouco acima, eu já tirei os quadrados aqui, o alvo era mais ou menos aqui nessa região, ou, pegaria essa compra aqui, tá, parcial alvo, faria 300 e poucos pontos aqui, dava 360 pontos, mais uma compra aqui nessa região, com alvo aqui, totalizando uns 690 pontos, 690 pontos, dentro da estratégia de rota, ou, pegaria o movimento inteiro, desde esse ponto, tá, quem tava acompanhando na sala, desde esse ponto, você deve aceitar um stop, então assim, às vezes você acha caro um stop de 160 pontos, 170 pontos, mas o proporcional de um parcial de 170 pontos e proteção no 0x0 lá, no break-even, né, que daí você consegue fazer um parcial, e deixar o preço rolar, você poderia deixar o preço rolar aqui, depois de pronto é fácil, mas a gente tá, tava com alvo aqui, ó, nessa região aqui, então você pegaria 986 pontos, muito rápido, a gente não imagina que seria um dia tão rápido assim, tão bom, mas a gente tem que aplicar e executar estratégias, depois do mercado ajustar, deixar um gatilho aqui, aqui, a gente também teve uma venda aqui nessa região, é, aqui, ó, bem aqui, ó, a gente já tem os pontos bem definidos, né, então nossa venda era aqui, ó, nessa região aqui, ó, a gente tinha as vendas aqui, então a gente esperou o mercado testar, se eu podia pegar a confirmação de venda aqui, parcial, com alvos, aqui, nessa região aqui, então o mercado ficou trabalhando aqui, então a gente definiu os pontos pra gente operacionalizar a venda, parcial, alvo, aguardou o teste, compra, parcial, alvo, novamente, de imediato, você pode vender aqui, o stop era reduzido aqui em cima, o stopzinho tava aqui, ó, tá, então a gente trabalha de forma consciente nisso aqui, pegando trades aqui, ó, tá, passou um pouquinho, aguardou testar, né, você pode, aqui tem a opção de fazer uma venda, né, a venda do pullback, na verdade a venda do pullback tava aqui, ó, tá, bem aqui em cima, que era a vendinha do pullback, e daí dava pra gente fazer, ou a, o do twindle, a região do twindle, aqui, ó, você faz a venda, pega o parcial da operação, segundo a estratégia do Rota, e ele te tira no zero, possibilitando depois, você pegar a continuidade da tendência, compra, parcial, alvo, vender novamente, por quê? O stop é muito reduzido, pessoal, então aqui a gente, quando chega nessa situação aqui, a gente vai conduzindo a galera, você não precisa pegar tudo, mas você pode pegar aqui um pedaço aqui, esse pedaço que a gente pegou junto, tá, esse pedaço que eu peguei junto com a galera, pra eles sentirem o mercado, ver como que é, expliquei alguns detalhes de reentrada, aceitando stop ou não, é, o tamanho do stop, reduzindo stop, é, reduzindo o risco, a gente tem que entender isso aí, quando a gente tá operando, e depois o mercado morreu, depois o mercado, nessa, nessa região aqui, é a região que mata, infelizmente, mata muito iniciante, o mercado demora a chegar nos alvos, por isso que a gente limita os pontos de ação, que a gente opera, e deixa a ordem lá, a gente não manda no mercado, se ele vir, beleza, se ele estopar a gente no zero aqui, beleza, porque depois que passou o parcial, a gente para no zero, e aguarda o mercado vir e dá o nosso dinheiro, o mercado mais uma vez pegou uma ordem da pessoa aqui de compra, pagou o parcial, protejou no zero a zero, foi lá e te pagou, se você vendeu mais uma vez, você pegou um parcial, se vendeu de novo e não destopou, parcial, algo, você podia ficar trabalhando aqui o dia inteiro, mas lembrando, é muito demorado, você vai querer sempre pegar rompimento, a maioria das pessoas querem pegar sempre rompimento e não tem, depois de uma barra dessa aqui, você não tem rompimento, rompimento é quando rompe, quando rompe, não rompe o topo, não rompe o fundo dela, ele ficou lateral, e aí você vai ter que seguir a referência aqui e trabalhar em cima disso aqui, o mercado às vezes não tem essa dinâmica de mudar de nível de preço tão rápido e mudar novamente, porque foi muito rápido, são mil pontos, então tem que ser consciente e entender isso aí, mas no mais aí, mercado maravilhoso. Para amanhã, amanhã a gente tem a seguinte situação, o mercado pode fazer uma correção nessa região, se ele conseguir segurar aqui, a gente pode dar sequenciazinha de alta aqui, buscar uma altazinha aqui e trabalhar aqui e ficar morto aqui nesse ponto, pode fazer isso aí, e trabalhar um pouco aqui, voltar um pouco aqui e tal, podendo vir até esse ponto aqui, passou do topo lá, a gente vai embora com ele, ele pode no primeiro momento voltar aqui, já cair aqui, ou cair de uma vez aqui, segurar um pouco nessa região, fazer uma zona de proteção aqui, então você vai enfrentar problemas aqui, você vai enfrentar um probleminha de decisão aqui, com o stopzinho curto, eu vou conduzindo vocês aí, e aqui também, você vai ter que tomar uma decisão, melhor decisão nessa região, é um mercado que está no movimento altista, está no movimento altista, ele pode subir muito ainda, pode subir muito, o nosso alvo de swing trade, por isso que é interessante, a gente pegou 9 mil pontos do alvo de swing trade, e do nosso alvo ele já subiu mais 2.500 pontos, por isso que é importante a gente saber realizar, gostar do que a gente fez, porque a gente fez uma pressão muito boa de 9 mil pontos, mas, você podia até deixar mais, o problema é que a gente não sabe, se ele vai mais, então a gente tem que estabelecer alvos, determinar o lucro, aceitar o lucro, e no day trade não é diferente, então isso aqui no índice, aqui a continha que a gente operou, então eu estou mantendo meta, e detalhe, no day trade, a gente consegue, no day trade não, pera aí, na minha metodologia, no sistema que eu boto para vocês, a gente consegue saber, quanto que a gente vai ganhar, e quanto que a gente vai perder todo dia, então a gente consegue determinar, eu determinei fazer até 3 mil reais todos os dias, então deu os 3 mil reais, eu sei mais ou menos o valor de stop, o valor de ganho, eu consigo determinar e parar, isso chama consistência, rota da consistência, é para você entender, que você pode fazer, 1.500, 200, 300, 5.000, 50.000, 10.000, você vai determinar, dentro do plano, que a gente tem, agora que eu vou turbinar, eu vou entrar muito firme nisso aí, agora que eu vou entrar firme, nessa situação, para que? Para a gente trazer todo mundo, para um nível diferente, de operação, se você não tem, esses pontos, você quebra, conta no dia desse, se você não opera, os trades, os pontos do rota, com certeza, você não tem travos, você perde dinheiro aqui, enquanto a gente está ganhando, toda essa alta aqui, você ficou, querendo conta, ou quebrando conta, toma muito cuidado, vamos dar uma olhada, no dólar agora aqui, o dólar também, foi bem, eu acho que o dólar, foi um pouco mais difícil, a gente estava, na tendência de baixa, estava numa tendência, de baixa aqui, o mercado voltou, a fazer o coolback, em cima dele ali, e a dificuldade, estava o seguinte, a gente queria compra, e estava comprado, eu mostrei aqui um ponto, que a pessoa, podia trabalhar, a consolidação aqui, buscando alvos, até aqui, nessa região, e nesse momento, que a gente estava explicando aqui, com stop muito reduzido, nessa região aqui, o mercado, a gente estava comprado, as plaquinhas, estava compra, parcial, alvo, segunda compra, segundo alvo aqui, então, se a gente segue, nossas placas, que eu deixo em AD, onde tem que comprar, onde tem que sair, tal, não precisa nem preocupar, esperar eu falar, que é compra, não, porque vai estar tudo na tela, esse que é o detalhe, eu vou deixar na tela, você vai fazer, se você quiser, você vai entrar ali, você vai aprender, calcular o stop, você vai calcular o stop, o ganho, você vai deixar, você vai escolher, quando você vai ganhar, você vai escolher, quanto você vai ganhar, seja coerente, entre dentro do nosso gerenciamento, porque você vai ganhar, consistentemente, você vai ganhar, todos os dias, um dia até as do outro, isso que é consistentes, e aqui ele deu, um trade muito interessante, nessa compra, se você, quis estopar, ele deu um stop aqui, de quatro pontos, a compra nossa aqui, no primeiro alvo, deu dez pontos, segundo alvo aqui, deu quinze pontos, então, aqui a gente já bateria a meta, a partir desse ponto aqui, a gente tinha um pullback, do preço, então, quando ele bateu, esse alvo, a gente tinha uma venda, um stop aqui, a venda era aqui, stop aqui, de cinco pontos, mais ou menos, o primeiro alvo dela, dava onze pontos, aqui você já tinha um trade, se você não, não quisesse operar, na consolidação, igual eu falei pro pessoal, que dava um trade aqui, de quinze pontos, que é outro, terceira estratégia, você poderia pegar, o rompimento aqui, uma estratégia de treze pontos, na segunda estratégia, mais quinze pontos, então, você teve trades, de treze, quinze, quinze, vinte e cinco pontos, em dois trades, então, se você operar, nos pontos do rota, em dias assim, você ganha dinheiro, muito rápido, é só colocar, nas nossas plaquinhas, a gente deu ênfase, isso aí, por quê? Entra muita gente, todos os dias, novos, em AD, e as vezes, a pessoa não entende, isso aqui, é muito bom, aprender um dia desse, porque, nos próximos dias, você vai colocar, e quando vem, esse impacto, você ganha um dinheiro, tão rápido, tão gostoso, você fica em êxtase, de tão gostoso que é, recebi muitas mensagens, das pessoas, que ganharam dinheiro hoje, pessoas que chegaram assim, não sabia nada, simplesmente, colocaram as ordens, nas plaquinhas ali, e ganhar dinheiro, é uma plaquinha, eu coloco uma plaquinha, que compra, vende algo, e tal, é só você entrar no site, www.shake3dpro.com.br, entra lá, que ali eu explico, como funciona, o EAD, aí você vai entender bem, aí você entra, você vai participar, do certinho jeito, que a gente faz, nessa região aqui, eu estava, dei uma compra para a galera, mas é o seguinte, a gente só ia comprar aqui, a gente só ia comprar, se ele rompesse, esse ponto aqui, se ele não rompesse, esse ponto, a gente tinha uma venda, para buscar um alvo, se eu não me engano, o alvo estava nessa região, você vende, você faz um parcial, o stop estava aqui, o stopzinho era aqui, o stopzinho que eu dei, para a turma era aqui, então você entra, com esse mesmo tamanho de stop, você tinha um parcialzinho aqui, voltou, estopou no zero, acabou, você só compra, se ele romper aqui, e se você voltar, a vender de novo, você tem um stop curto, vendeu de novo, não foi, stop no zero, sempre quando você tenta pegar, essa região, mata muito os traders, eu dou preferência, quando eu sou iniciante, eu dou preferência, para entrar um candle, de continuidade, de força, e eu pegar o rompimento, tá, mas esse trade, que eu também dei para a galera, o alvo era no 5,130, por 5 pontos aqui, por 2,3 pontos, na verdade, aqui ó, ele chegou muito próximo, do nosso alvo, ele chegou no 5,128, faltou 2 pontos, tá pessoal, para chegar no nosso alvo, mas, do ponto que eu dei, para vocês de rompimento, ele andou aqui, 33 pontos, e ele voltou, para o 17, e finalizou o dia, com 32 pontos, você não perderia nada, em esperar, o preço, e buscar, o nosso alvo, tá, foi mais ou menos, isso aí, que a gente fez, então assim, quando ele começa, a dar uns 10, 15, 20 pontos aqui, você pode proteger, a operação, 10 pontos, aqui, você já protege a operação, você já aceitou, na verdade, a perda, porque eu te mostrei, exatamente os pontos, para fazer o trade aqui, então a gente tem que seguir, isso aí, a risca, aqui, e eu gostei das mensagens, pode mandar as mensagens, que eu vou postando, não dá para postar todas, porque é muita mensagem, muita gente está no EAD, mais uma vez, parabenizando, aí, quem, simplesmente executa, o que a gente faz, fala e faz, todo dia ali, muita gente se desenvolvendo, cara novo, cara fazendo dinheiro, todo dia, iniciante, no mercado, coisa que as pessoas, que ficam assistindo, muito conteúdo de trade, não consegue ter, esse mesmo resultado, muita gente perde tempo, indo em sala, que é de graça, para o cara mostrar, isso é só mostrar, o cara mostrar o resultado, todo dia, se você acompanhar, os vídeos para trás, eu mostrei operações inteiras, de rompimentão, dobrando, triplicando metas, eu mostro todo dia, mostro resultado, todo dia no Instagram, roba shake trader pro, você entra lá, eu faço, e mostro, eu faço questão, por quê? quando vocês entram, nesses treinamentos, a gente tem que entrar, para entender, que você não sabe, eu sei que você não sabe nada, eu tento te entregar, todos os pontos, que a gente opera, para você fazer igual, só que a gente sabe, que você tem um pouco de, receio, por isso que a gente ensina, você aprender, essas estratégias, e executar depois, por isso que é um pouco, essa parte de treino, de estudar um pouco, de assistir um pouco de vídeo ali, é muito importante, quando você está chegando, você não pode ir direto, assim, ah, eu sei os pontos, eu vou entrar, não é assim, por isso que quando o iniciante, explica para o outro, alguma coisa, ele não tem experiência, aí ele vai lá, e mete 10, 20 contratos, e detona a conta, então você aprende certinho, lá no Rota, depois você vem para o mercado, e arrebenta de ganhar dinheiro, junto com a gente, no EAD, você vai ficar um mês, comigo ali no EAD, depois você assiste os vídeos, vem, no EAD ali, faz dinheiro ali, de boa, praticamente, o valor de treinamento, fica irrisório, perto do que você vai ganhar, junto ali, todo dia, então a gente dá ênfase é o seguinte, a você ficar bom, depois o resto é fácil, lifestyle, você quer comprar carro, você quer fazer, tanto faz, tanto faz o que você vai fazer com o dinheiro, o importante é você aprender isso aqui, e parar de perder grana, a gente ensina você a travar, porque muita gente, às vezes aqui, ah, por isso que eu confundo, o cara vai comprando aqui, se rebenta aqui, e a gente está afundando com o preço vendendo, a gente está comprando com o preço aqui, e quantas vezes os caras estão vendendo, a gente está comprando, quantas vezes o preço der, a gente está, cara, a gente segue o preço, segue bonitinho os pontos do preço, quem segue a gente no EAD, vê a plaquinha, é assim, está lá, executou, ganhou, tá, para amanhã, esse dólar aqui, é possível que ele teste essa região aqui, e trabalhe um pouco aqui, pode voltar, vamos buscar esse ponto, tá, ficar oscilando aqui, consolidado, a gente pode ter uma consolidação dele aqui, tá, ou, o mercado já abre aqui, abre as vezes aqui nessa região aqui, testa um pouquinho, trabalha ali, fica um tempão lá, e volta nessa região, pode fazer algo nesse sentido aqui, tá, então, a gente vai, vai dessa forma aqui, se ele voltar a subir mais que isso, beleza, mas é bem provável que a gente, tenta buscar até o rompimento desse fundo aí, buscar, essa região aqui, vamos, vamos trabalhar com ele aqui, ver se ele consegue romper, esse ponto, logo de início, logo de início, ou se ele vai, pregar a peça aqui, tentar buscar, a região aqui para cima, é difícil, né, mercado, graças a esse candle aqui, ficou um pouco complicado, né, então, por quê? Porque a gente vai ter o rompimento só aqui nessa região, e aqui nesse ponto aqui, toda essa área aqui, é uma área que o mercado fica, sem sentido, sem direcional, tá, toda essa região a gente trabalha sem direcional, lógico, a gente tem as estratégias para seguir, é, mas a gente tem que aguardar aqui, algumas situações para a gente seguir com o preço, quem faz day trade é assim, agora, se quiser adivinhar preço, pegar aqui, fazer uma análise swing, não que o preço vai assim, vai lá, tal, tudo legal, a gente opera para ganhar dinheiro, eu já falei para o pessoal, se o analista fala isso, aquilo, se o outro fala que vai descer, subir, tanto faz para mim, a gente ganhou dinheiro aqui, pessoal, comprado, enxamos o pote, enxamos o pote na queda, e depois enxamos o pote no rompimento, é só fazer, é só executar, inclusive essa venda também, mostrei para o pessoal essa venda, a confirmação da venda, e pegou esse pedacinho aqui também, então a gente enxamos o pote sabendo o que está fazendo, tá bom? Se você quiser participar do EAD, é só entrar no www.shake.tvpro.com.br, vamos para cima, tamo junto, abraço, e até amanhã pessoal, valeu! Te amo caralho, te amo pra caralho, você é foda moleque! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Legenda por Sônia Ruberti